Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora mais uma receitinha aqui, gente? Tô com receitinha aqui bem facinha, tá? Pra você estar fazendo aí, bem gostosa também. Então vamos lá. Aqui dentro da minha vasilha, gente, eu tenho uma xícara de fubá, tá? Tô usando essa aqui de 240, mas vocês podem botar usando outro tipo, tá? De xícara. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, uma xícara de farinha de trigo. Vou estar acrescentando aqui, ó, um pouquinho só de fermento em pó. Só um pouquinho, tá? Tá? Meia xícara de açúcar. Uma xícara de arroz cozido. E vou mexer aqui, tá? E vou estar acrescentando aqui, gente, aqui eu tenho uma xícara também de leite, tá? Eu vou acrescentando aqui aos pouco, tá? Se precisar de leite, eu vou colocar mais. Pronto, gente. Aqui nessa misturinha, só tem uma xícara de leite, tá? Mas aí eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho, ó. Essa receitinha aqui não vai ovo, tá, gente? Mexe bem, tá? Vou acrescentar mais um pouquinho, tá? Pronto. Aí vocês usam uma xícara de leite, mais um pouquinho, pra massa ficar assim, ó, tá? Pra massa não ficar muito dura nem muito mole, ó. Ó. Massa vai ficar assim, tá, gente? Ó. Ó. Aí sobrou esse pouquinho, viu? Pronto, gente. Eu já estou aqui com a panelinha, com a gordurinha quente. Toma muito cuidado, tá bom, gente? É... Que é muito perigoso. Fica bem de longe, tá? E aí eu vou encher uma conchinha de... De massa. E vou estar colocando aqui dentro dessa gordurinha quente, tá? Muito cuidado, ó. 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 Muito cuidado, viu, gente? Olha, gente, ó. Muito cuidado, tá, gente? Ó. Como é que vai ficar, ó. Deixar aqui dar mais uma douradinha. Fica bem afastada a gordura, viu, gente? Fica muito em cima, não. Qualquer coisa, vocês colocam. Pariu. Não queimei com óleo, dorme, limpa. Daqui. Achoso. Fica bem afastada a gordura, ch궁ada. Mas assim parece o óleo de novo. Vou tá colocando mais uma conchinha pra vocês verem, tá? Ó. Vai jogando o olhinho por cima. Se grudar embaixo não tem problema, vocês vão tirando assim aos poucos com a concha, devagar, tá? Com muito cuidado pra você não se queimar, gente. Pelo amor de Deus. Não gosto nem de fazer muita fritura, não, por causa disso. Dá uma grudadinha embaixo, mas aí vocês vão virando, ó. Ó o jeito que vai ficar. Muito cuidado, viu, gente? Não coloca queijo, viu, gente? Não coloca queijo, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha aí, gente. Tá vendo? Vou tá colocando mais uma conchinha pra vocês verem, tá? Dá uma limpadinha aqui na gordura que senão vai grudar. Ó. Vai jogando um pouquinho de óleo por cima, ó. Porque vai desgrudando, ó. Eu vou terminando aqui. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Oi, pessoal. Estamos de volta. Tá aqui, gente, ó. Como é que ficou os nossos bolinhos. Toma muito cuidado, tá bom? Como é que ficou, ó. Vou comer uma aqui pra vocês verem, tá? Ó. Ai, ficou maravilhoso, viu? Ficou gostoso, ó. Ó. Ó, gente, como é que ele fica por dentro, ó. Mas não pode rechear, tá, gente? Gordura quente, ó. Como é que ficou, ó. 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 Esse pedacinho do arroz lá, ó. Tá vendo? Ai, gente, ficou maravilhoso, viu? Hum. Hum. Muito bom, viu, gente? Quando vocês for fazer, muito cuidado com óleo quente, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês estejam gostados dessa receitinha. Um abraço. Obrigada. Não deixe de se inscrever. Dá o seu like, tá bom? Qualquer coisa, manda aqui uma mensagem pra Nini. Beijo. Até a próxima.